Eu sou o André, eu sou a Vitória e esse é o Conhecer de São Paulo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, com um cenário um pouco diferente. Hoje a gente tá em casa e a gente falou no último vídeo da parte 2 da Paulista, se você não assistiu a 1 e a 2, tá aqui ó, a gente vai colocar aqui. Nós compramos uma GoPro, nós temos uma saca bem diferente com essa nova GoPro, conta pra eles como foi. Vocês já viram a GoPro quebrar? Então, a nossa veio quebrada. Veio quebrada. Veio quebrada. Nós compramos direto da loja oficial da GoPro da Amazon, que é uma boa loja, o atendimento deles foi incrível, mas quando chegou ela não tava funcionando, eu entrei em contato com a Amazon, a Amazon me deu uma baita dor de cabeça, porque por algum motivo eles cancelaram o meu pedido de devolução, que na realidade eu fiz um pedido de troca e aí no fim acabou sendo um pedido de devolução, e o vendedor não tava entendendo nada, eles acionaram o seguro da Amazon, da garantia, enfim. No fim a gente comprou outra e ontem, depois de praticamente uma semana, né, a gente conseguiu devolver essa câmera que tinha chego, e hoje viemos fazer um unboxing da câmera nova. E só uma dica, se você comprar alguma coisa na Amazon, não espere que eles te mandem um e-mail, se tiver algum problema de devolução, não espere que eles te mandem um e-mail, vai estar lá no seu perfil, ou pelo aplicativo, ou lá no seu perfil no próprio site, lá vai ter o código de devolução. Não espere que venha no e-mail, porque não vem, então aí acaba causando todo esse causuístico que nós sofremos. Eles têm uma espécie de central de mensagens dentro da Amazon, e é lá que concentra essas informações que você precisa, não é no seu e-mail, eu não sabia disso, eu já tinha feito outras compras e não tinha tido esse problema, porque eu acho que eu nunca devolvi. Devolvi, na verdade, uma vez uma compra pra Amazon, mas não tive problemas, dessa vez que foi mais enrolado. Isso não foi só esse problema também, né? Quando chegou esse código, a Vitória me falou, ó, tá aí o código, imprime, já embala a câmera e já manda embora. Quando nós chegamos no correio, quando eu cheguei no correio, né, a Vitória não estava comigo, quando eu cheguei no correio, a moça do correio falou, olha, tá errado, esse código aqui não está certo, tudo, e tudo foi nada mais do que falta de vontade de trabalhar, porque logo em seguida eu estava com o meu pai, porque é difícil de estacionar ali, eu pedi pro meu pai ir comigo pra ir dirigindo, então eu falei, pai, vai achando vaga aí que eu vou pegar a fila do correio, porque faltava 15 minutos pra fechar o correio. Então a mulher falou isso, eu já saí correndo, fui embora, falei, ah, segunda-feira eu posto, porque isso foi na... Não, na sexta-feira eu posto, porque isso foi na quinta. Aí, eu passando num outro correio, meu pai falou assim, e esse correio aqui? Tenta lá, vamos ver o que dá. Aí que eles mandam. Eu parei, meu pai estacionou, foi achar outro lugar pra parar, e eu fui lá. E não é que deu? A moça lá tinha um cantinho lá pra imprimir, eu imprimi um novo papel, já mandou embora o mesmo papel. A única diferença é que tinha passado a fita em cima, aí não pode passar a fita em cima. Mas foi bem, bem difícil. Como a gente descobriu que a câmera estava... Quando você, pelo menos nessa... O modelo que a gente comprou foi a 10. Quando você liga, ela tem que automaticamente aparecer a imagem. Independentemente de cartão. Independentemente de cartão. Cartão de memória. E ela dava erro. Erro, 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 aí a gente pesquisou, 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 e aí eu vi no site da GoPro que antes de você fazer as configurações totais, pode acontecer esse erro pela falta do cartão. Fomos atrás do cartão, que foi uma saga, porque como essa câmera é 4K, e a que a gente filma hoje não é... Que a gente vai mostrar pra vocês? Isso, a gente tá enrolando e já a gente mostra. Ela não é 4K, então o cartão de memória é diferente. É um Sandinsky diferente. É um... É V30, né? Que fala? É o V30. É o V30 Extreme. Que aí ele filma em 4K. Ele é aquele douradinho. Ele é um douradinho. Ele é diferente daqueles vermelhinhos. E aí a gente procurou aqui, a gente é aqui de Santo André, no ABC Paulista, a gente procurou aqui, pra quem conhece, a gente andou todo o Oliveira Lima, a gente andou no centro de Santo André, não encontrou. E tinha dois amigos nossos que estavam lá na região. A gente foi no shopping. A gente foi no shopping, dois shoppings a gente foi, não achou. Encomendaram a gente na Calunga, porque na Calunga geralmente tem, mas na Calunga que a gente foi não tinha. Também não tinha, não tinha nem no site da Calunga. Na verdade tinha no site, mas era de 32. Era de 32. O de 64 já não suporta muito a gente. Exatamente. O de 32 não ia dar nem pro cheiro. E aí eu liguei pra um amigo meu, escuta, você tá por onde? Você sabe onde eu vou encontrar isso? Ele falou, ó, tô aqui na Santa Ifigênia. Pra quem não conhece, pra quem não é de São Paulo, a Santa Ifigênia é o point dos eletrônicos em São Paulo. O lugar é maravilhoso. Então ele falou, tô aqui. Você quer que eu pare e dou uma olhada? Ele parou, deu uma olhada, comprou e veio e trouxe pra gente. A gente pensou que a tela não tava aparecendo a imagem daquela GoPro, porque era o cartão de memória. Mas aí a gente colocou o cartão de memória. Quatro pessoas pra tentar fazer uma GoPro funcionar. Na verdade mais, porque ela já tinha passado na mão do meu pai, e do meu pai também. E do seu pai. Verdade. E por aí vai. E aí a gente saiu pra comer, pra eles entregarem pra gente. A gente sentou lá na mesa do restaurante que a gente tava lá comendo. Aí a Vitória e esse nosso amigo, Gustavo, ele olhou pesquisando tudo lá, porque ele imagina essas coisas. Ele faz automação de residências. Inclusive a gente vai colocar o contato dele aqui. E no passado ele foi fotógrafo também. Verdade. E se vocês quiserem automatizar a casa de vocês com a Alexa, colocar as coisas fazendo tudo, a gente vai colocar o contato dele aqui. O trabalho dele é incrível. É legal. Então, ele mexendo lá, a gente achando que era uma configuração besta. Aí a Vitória, eu não sei o que a Vitória fez, aí apareceu a imagem, mas a Vitória deu um berro. Não, eu coloquei a câmera em cima da mesa. Não, você deu um berro, pai. Calma, eu vou contar a história inteira. Do seu jeito, vai lá. Eu coloquei a câmera em cima da mesa, ela tava desligada, falei, ah, vou tirar a bateria e vou tentar ligar de novo, porque essas novas saem a bateria. Essa que a gente grava, ela não sai, ela é uma câmera única. A hora que ligou, apareceu a imagem. Aí eu dei um berro, porque eu acho que eu devo ter olhado o restaurante inteiro pra mim. Você acha? Eu tenho certeza. Com certeza. Claro que eu tava até batendo em você. E aí, na hora que eu falei, ah, funcionou, automaticamente ela pifou, assim, sabe? Aqueles raiosinhos. É, televisão antiga, quando você desligava, aquela fazia, fum! É, lembro, lembro. É, televisão de tubo. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu tava. Televisão de tubo. Acabou. Ela fez, fum! Aí eu falei, ah, parou de funcionar. Aí a gente descobriu que era o problema da câmera. É, e aí a gente falou, vamos correr atrás, aí começou a saga de tentar devolver. Então, pensando bem, eu acho que não foi um erro da Amazon, nem do vendedor, muito pelo contrário, o vendedor foi muito solícito, muito rápido. Não, o vendedor foi muito rápido. Assim que eu mandei o segundo pedido de devolução, depois de entender todo a tour que aconteceu na Amazon, eu mandei o segundo pedido de devolução, eu acho que era umas duas horas da tarde, às três horas ele me respondeu, às quatro a gente postou no correio. Foi muito rápido. No primeiro pedido de devolução, a gente pediu devolução no domingo, no próprio domingo ele respondeu primeiro. Na segunda? Mas foi muito rápido. Foi. Foi muito rápido mesmo. Parabéns aí ao vendedor, porque foi assim. O erro eu acho que foi nisso mesmo, que a Amazon, ela não tem essa política de falar, olha, vai ser devolvido, os códigos vão ser recebidos nessa espécie de chat, nessa espécie de plataforma de conversa, e não por e-mail, que é o que a gente tava esperando. Quanto a isso, o Mercado Livre a gente pode dar parabéns pra eles, porque olha, eu já comprei, já devolvi do Mercado Livre. É muito mais rápido. É muito prático. Meu Deus do céu. Nós compramos a segunda câmera e chegou. E ela está aqui. Um nenenzinho, a gente já tirou do pacote do correio, pra ver se realmente era a câmera que tinha chegado, né? Exato. Podia vir um tijolo. É, podia vir um tijolo aqui, ó. Mas isso, vai quebrar isso aí. E agora ela está no plastiquinho que veio do vendedor e na caixinha. Eu nem enchi nisso aí, eu deixei pra ela abrir, porque ela tava... Eu adoro abrir. Eu quero abrir, sabe? Eu adoro abrir pacotes. Então, como diz um canal que eu gosto muito, que é lá o Japão Nosso de Cada Dia, a Prit, ela fala, o que? Você já assistiu esse canal? Não. Vamos abrir. Eu gosto. Eu gosto dele. São legais. Conhece o Japão. Você quer uma franca? Não. Pode abrir. Legal que ela vem com uma case aqui, ó. É, ela veio toda lacradinha e aí você abre a caixinha dela aqui por baixo, tem uma fitinha pra você puxar. Ela tá amassada aqui. Ela tá amassadinha, mas eu acho que foi no Correio. O Correio do Brasil não colabora muito com... Fala mal do Correio. Eu posso falar mal do Correio. Eu vou mandar um documento pra um cliente meu que é de Portugal. Voltou pra mim o documento porque pediu tradução pra Portugal. Pra Portugal. tá bom. Bom, e aí ela vem com essa fitinha aqui. Deixa a gente puxa a fitinha. Só. Pode puxar, vida. Puxa, termina. Eu não tenho muita maturidade pra abrir embalagem. Se vocês estão... Tá chovendo, hein? Tá. Acho que amanhã não vai falar de gravar. Enfim. E aí, essa é a caixinha que vem a GoPro. Bonitinha. Quando a gente comprou eu não sabia que vinha essa case. A outra tinha cheiro de carro novo. Essa eu também tenho. É muito aquele cheirinho de quando você vai na concessionária. Você entra no carro? Aham. A gente precisa comprar o carro zero agora. Aham. Meu carro já tem cheiro de novo. Meu carro é novo. Seu carro tem cheiro de novo ainda às vezes. Quando ele tá lavado. Seis meses que ele não tá lavado. Eu já abri a vida. Abri a vida. Úmido. Porque aí fica mais fácil. Ela tá olhando os gatos. Tá olhando os gatos na janela. E aí, ela vem assim. Deixa eu botar uma olhada aqui. Eu não quero mais cair. Não cair. Aqui em cima vem o manual. A câmera. Um cabinho que é a entrada tipo C. Um USB entrada tipo C. Dois suportes que é aqueles que você gruda, sabe? Eu acho que a GoPro podia substituir esse suporte por um cartão de memória. Não. Por esse suporte que a gente usa no tripé. Pode ser também. Seria muito mais prático do que esse suporte. Esse aqui é de você colar alguma superfície lisa. Eu não acho ele muito prático pelo menos pro nosso uso. Aí vem o pininho dela que é o pininho que você atarracha as os conectores, os suportes. A bateria. A bateria que particularmente eu acho que podia durar mais. A gente vai ter que comprar mais algumas baterias. E tudo na GoPro Car. A gente vai ter que testar e ver quanto tempo essa bateria dura. Pela câmera ela fala que dura uma hora. Uma hora pra gente é nada. Porque geralmente as nossas gravações são três horas no mínimo pra fazer um vídeo de menos de meia hora. Entendeu? Então a bateria Esse aqui é o primeiro que a gente vai fazer um take só pelo que eu tô vendo. É, eu acho que sim. Eu acho que vão ser dois takes pra mostrar ela. Sim. O suportezinho que você encaixa aqui nele ele é um outro plastiquinho também que aí é onde você encaixa o o pininho dela e atarracha a câmera. E a câmera a câmera que é a mais esperada de todos. Será que ela tem bateria? Eu acho que não. Não. Provavelmente não. Por isso que a gente vai ter que fazer em dois takes. Tchau. Aí ela é assim ela tem essa tela LCD atrás que é de touch essa outra telinha aqui na frente que é tipo um visor a lente que é removível que é removível essa lente você consegue trocar pra uma lente um pouco como é que eu vou dizer aquele ângulo maior sabe? Da GoPro e aí ela tem essa entrada que é onde você coloca a bateria o USB e o cardão de memória. Isso aqui que eu não descobri ainda o que é e os dois botões isso aqui eu acho que não é uma entrada não descobri ainda e os dois botões esse aqui que é o que você aciona pra gravar e esse aqui que é o modo e aqui embaixo diferente dessa câmera que a gente tem que precisa de uma caixinha pra ela pra você acoplar ela já vem com os dois pininhos dela de metal pra você acoplar o suporte Agora vocês perguntam André, Vitória por que que vocês escolheram a Hero 10 se tem a Hero 11? A gente ia comprar na verdade a 9 né? A Hero 9 mas aí eu sentei com a vitória você percebeu que essa aqui é um pouco mais leve que ela? É que isso é a bateria Verdade Ela pesa 158 gramas se eu não me engano eu sei que ela é 5 gramas mais leve do que a Hero 9 E por que que a gente escolheu essa aqui? A gente fez a pesquisa já tá na Hero 11 provavelmente que nem a iPhone já vai sair mais um Não, só o ano que vem uma vez por ano só E Hero Então a gente olhou por uma questão de preço tava quase mil reais mais cara a Hero 11 E o que ela traz essa aqui ela traz exatamente o que a gente precisa ela consegue gravar embaixo d'água até 10 metros tem os devidos cuidados claro ela grava pro Instagram faz ao vivo grava em 4 e 5K ela tira fotos pra quem não sabe o Instagram ele 5.3K diga-se de passagem diga-se de passagem em 60 frames por segundo o pra quem não sabe o Instagram ele foi feito para iPhone por isso que quem não percebeu ainda percebe se você não tem iPhone você vai postar sua foto ela perde um pouco de qualidade no iPhone ela não perde qualidade e a Hero 10 pra frente a 10 e a 11 provavelmente as próximas também você consegue tirar essas mesmas fotos sem perder a qualidade por quê? não sei você consegue tirar foto dela como se fosse de celular a câmera tá aqui você consegue fazer ela assim em pé e a foto fica bonitinha em pé bem legal né porque no Instagram você tem que tirar foto em pé não deitada né porque senão fica estranho é bom eu vou colocar a bateria aqui mostra a bateria aberta acho que não vai dar muito por causa dessa luz aqui ela vai ficar meio ruim de ver aqui ela por dentro é assim acho que ele é bom e o a gente acabou indo numa loja numa autorizada da GoPro aqui quando a gente tava atrás do cartão de memória e uma dica que o que o moço da loja deu pra gente pra aumentar a vida útil dessa câmera se a gente for usar ela usar ela tipo em água é colocar aquela casezinha protetora é como se fosse um protetor nela realmente porque como a borrachinha dela que fecha não é muito grossa com o tempo e com o uso com muito impacto por exemplo você vai no mar tem impacto você vai no parque aquático que é uma coisa que a gente tá querendo gravar pra vocês o parque aquático alguns parques aquáticos aqui de São Paulo tem impacto da água ela acaba desgastando e com o tempo também a borracha desgasta abrindo e fechando todo dia então foi uma dica que ele deu e também pra essa câmera ela tem uma película películas de lente que nem de celular sabe também deu a dica de usar junto com uma casezinha de silicone porque aí se ela cair no chão ela quica ela já é meio emborrachada emborrachada sei lá mas ela quica de verdade entendeu em vez de estatelar no chão vamos tentar ligar vamos gatão já vou abrir será que vai será que vai abriu foi esse grito que ela deu ficou mais alto que alegria e ela ligou sem bateria mas agora a gente já sabe que pelo menos essa aqui tá funcionando a gente vai deixar ela um pouquinho pra carregar e volta pra mostrar pra vocês a gente vai voltar já gravando com ela então a qualidade do vídeo vai mudar exatamente já vai mudar e aí a gente vai mostrar essa que a gente tá usando que também é uma GoPro GoPro Session 4 que não é mais fabricada como a gente já tinha comentado com vocês mas é uma câmera muito boa hoje em dia você não encontra mas ela nova na verdade você encontra nos Estados Unidos ainda a dela nova mas ela foi substituída pela Max Pro se eu não me engano é esse o nome é uma câmera muito boa ela diferente da Hero que é essa versãozinha mais conhecidinha da GoPro ela não tem os monitores pra você ver e mais uma coisa que a gente achou legal que existe na GoPro 9, 10 e 11 são as coisas que você consegue acoplar nela então você consegue acoplar microfone luz que mais dá pra acoplar outra tela você consegue acoplar mais uma tela que ela vem aqui que ela vem aqui em cima a gente achou bem legal isso que são os modos que você pode colocar e no futuro vai ser mais um investimento que a gente pretende fazer então até daqui a pouco se você já chegou até aqui por conta do nosso perrengue já vale uma inscrição já vale aquele like e se você quiser os vídeos do nosso canal que não é essa pegada que a gente está fazendo hoje que é mostrando a cidade de São Paulo a região metropolitana o interior de São Paulo já se inscreve no canal e aciona o sininho de notificações ajuda a gente a chegar nos 200 falta pouco falta pouco estamos crescendo devagarinho graças a vocês então até daqui a pouco agora a gente voltou já com a imagem nova não sabemos se a configuração dela está legal ou não a gente está aprendendo ela a mexer nela ainda mas acho que está a gente conseguiu né é a gente testou o máximo que a gente conseguiu antes de começar a gravar para vocês mudou as configurações tentou deixar ela mais próxima de uma câmera normal do que da imagem da GoPro aquela imagem mais abertinha sabe uma câmera mais como se fosse uma câmera de gravação normal é uma imagem reta que fala olho de peixe que fala olho de peixe aquela mais abertinha e essa é a florificada a gente vai deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo o link de um rapaz que a gente pesquisou no YouTube de como configurar a GoPro é muito difícil tem muita coisinha assim para quem nunca mexeu nessas coisas assim é bem complicadinho mas acho que com o tempo a gente consegue talvez não nesse vídeo não no próximo mas logo a gente tem aí uma imagem interessante sim até porque diferente da outra que a gente usava essa tem muito mais configuração e muita mais muita e muito mais opção do que a gente pode fazer ou não com ela sim falando na outra que a gente usava a gente usava essa aqui é uma GoPro já esqueci Hero Session 4 ela não tem muita configuração ela é um cubinho ela é um quadradinho tem a tem a capinha que a gente usava aqui também e prendia aqui pode falar ela não tem tela ela não tem as mesmas opções que essa tem mas assim como essa como a 10 ela também tem o acesso pelo aplicativo que é o Quick e nele você consegue editar ela e etc exatamente mas com menos configurações possíveis ela tem uma resolução de 1080 só mas ela trouxe todos esses vídeos que já estamos quantos vídeos já? eu acho que esse é o 18º quase 20 vídeos aí a gente tem que foi essa câmera que fez com exceção do primeiro lá de Santos que foi feito pelo celular quando nós começamos a fazer esses vídeos nós relutamos bastante nós íamos nos lugares eu, ela, nossos amigos inclusive tem dois amigos nossos aqui e e aí nós resolvemos começar a gravar fomos relutantes e aí vamos gravar? vamos então um amigo nosso ele chegou e falou vocês vão começar em Youtube mesmo? vão querer fazer sério isso? vamos então ele foi lá e emprestou pra gente essa câmera até a gente comprar essa que a gente tá gravando que essa agora é nossa então fica o nosso agradecimento ao nosso querido amigo o Renê o Renê de Souza Matos pra quem não assistiu vídeo lá da lá da Liberdade já assiste o vídeo da Liberdade lá que tá muito bom esse vídeo já dá o like se inscreve no nosso canal ele foi o nosso guia lá na Liberdade que ele entende bastante da Liberdade faz esse tipo de serviço e também agora começou a fazer esse tipo de serviço pro Japão que eu acho que começa em janeiro que tá começando eu acho que em janeiro ele já começa um turismo ele faz o pacote ele monta o pacote de acordo com o que a pessoa gosta pra ir pro Japão e ele vai junto e te acompanha se fosse opção porque ele fala o japonês então já vamos deixar o contato dele aqui embaixo se você quiser ir pro Japão ou então ir até a Liberdade com guia turístico é ele que acompanha vocês então Renê muito obrigado por ter fornecido essa câmera pra gente com tamanho carinho e tamanha confiança com a gente porque afinal é uma GoPro é um equipamento caro e você com tamanho bom grado André, Vitória só vai muito obrigado mesmo sim, muito obrigada valeu muito a pena pra gente essa camerazinha trouxe os vídeos que a gente mostra pra vocês até hoje com exceção desse agora e do primeiro que é o de Santos o de Santos exatamente gente essa é a configuração da câmera esse é o novo a nova câmera é um vídeo diferente essa vai ser a nova carinha do canal de vez em quando a gente vai trazer esse tipo de vídeo como a gente já tinha comentado lá no primeiro vídeo de Santos que a gente queria trazer também esse tipo de vídeo pra vocês e se você chegou até aqui não deixa de se inscrever no nosso canal não deixa de dar o like se inscrever lá curtir a nossa página lá no Instagram lá a gente traz algumas coisinhas diferentes gente é perrengue gravar é perrengue mandar de volta uma câmera que tinha quebrado então eu acho que vale o like eu acho que vale o vídeo já tô falando pros dois que tá aqui antes de assistir os vídeos já dá o like quando sair então gente obrigado por ter vindo até aqui assistido até aqui um beijo e até a semana que vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto